Música Pintoemos ilusão Os anjos e arcanjos Ao Senhor cantemos Os patriarcas e profetas Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Com Maria e os apóstolos Ao Senhor cantemos Os evangelistas Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Com os martíris da fé Ao Senhor cantemos Com todos os santos Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Com toda a igreja Ao Senhor cantemos Nós te louvamos Nós te louvamos Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Dê graças ao Senhor Ao Senhor cantemos Seu amor é eterno Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Ele fez grandes maravilhas Ao Senhor cantemos Desde os céus e a terra Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Fez sair o seu povo Ao Senhor cantemos E fez passar pelo mar Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão O conduzceu no deserto Ao Senhor cantemos Lhe deu uma terra Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Bendito Senhor Ao Senhor cantemos Aleluia, aleluia Que visitou o seu povo Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Mostrou o seu amor Ao Senhor cantemos Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pintoemos ilusão Nas alturas nos visita A Senhor cantemos Ilumina nossas trevas Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Aleluia Pintoemos ilusão Dirige nossos passos A Senhor cantemos No caminho da paz Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Aleluia Tudoemos A CIDADE NO BRASIL